Hey, censuradas! Eu sei o quanto vocês gostam de descobrir novidades lésbicas antes de todo mundo, né? Então, eu quis aproveitar que a gente está no finalzinho de 2020 para trazer dicas de novas séries com personagens lésbicas que vão estrear em 2021. Assim, vocês já começam o ano super atualizadas e com várias coisas boas para esperar, né? A primeira dica de hoje é uma minissérie de oito episódios baseada em um bestseller. Neste ambicioso e angustiante drama, um estudante de medicina se vê envolvido em um esquema corporativo que perpetua a crise dos opioides nos Estados Unidos. Com o nome de Dobe Sick, a série tem um olhar para o epicentro da luta da América contra um vício. Ela guia o espectador através de diferentes realidades, desde a comunidade de mineração, passando pelos corredores do Departamento de Justiça e chegando na ostentação de Manhattan. E assim retrata as várias famílias afetadas por essa questão e a história de cada uma delas. A personagem lésbica assumida se chama Grace Pell e é uma mulher divertida e ousada que não tem medo de ser ela mesma no mundo dos mineiros de Carval. E aí, estão preparados para conhecê-la? Ela chega às telinhas da Hulu em 2021. Agora, para fechar com chave de ouro, temos uma série que promete ser simplesmente sensacional. As cenas que eu vi dos bastidores estão incríveis, a produção está muito boa e eu acredito que a gente tem ótimas surpresas para esperar com ela, viu? Mas... Antes de revelar o nome, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, você vai receber gratuitamente todos os vídeos que eu publicar aqui no canal, toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas, com muita dica LGBT e de viagem. Incrível, né? E então, tá esperando o quê? Se inscreva, ative o sininho e aproveite. Voltando ao assunto, Pretty Gritty é uma antologia de histórias de amor curiosas. Este romance dramático acompanha as aventuras super sensuais de Zephyr e Dylan Lu, passando por diferentes realidades. Para vocês terem noção, ao longo de seus oito episódios, as mulheres exploram o mundo viking no deserto da Islândia, fazem uma fuga como parceiras de crime, mergulham em um mundo de sereias e encontram o amor onde menos esperam. Essa série parece ser bem diferente de tudo que a gente já viu, né? E tudo indica que ela será disponibilizada online em 2021. Então, vamos torcer, né? Bom, censuradas, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, não esquece de deixar o seu like, hein? Antes de ir embora, eu quero te convidar para fazer parte do meu clube de canais. Lá você terá direito a vídeos extras, exclusivos, dicas por escrito e muito mais. Clique no botão Seja Membro e descubra. Um beijo e te espero por lá.